Salve Niteidistas! Bom pessoal, eu estou aqui para vocês mais ou menos de uma série de Sonic Mania. Estamos de volta, meus amigos. Estamos aqui na Metallic Madness Zone. E vamos em frente, meus amigos. Pessoal. Eita, já comecei bem. Vamos lá, pessoal. Vamos dar um pulo aqui. Oh, God damn it. Pulo aqui. Pulo aqui. Pulo aqui. Pulo. Pulo. Aí. Não. Ok. Não. Não. Beleza. Eita, nós. Oh, é um buraco russa, né? Cai aqui. Burro. Burro. Não, acho que ia matar, mano. Muito burro. Vamos para cá. Simbora, meus amigos. Vamos. A gente vai para a outra layer, pessoal. Que louco, né? Que legal. Vamos lá atrás, ó. Ah não! Burro. volta para frente não não ah velho muito ruim muito burro não salva aqui cai aqui pega isso aqui beleza pula pra cá vai pra lá vai subir de novo vai subir de novo beleza opa pera deixa eu pegar esses anéis aqui me joga pra trás viu eita nós não não quebrou o bagulho não 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 que droga mano não não Ah, gente, o pessoal tem que ir por cima aqui, ó. Uh! Calma. Calma. Ah, não acredito, mano. De novo, nunca nem sei. Vamos, Tails, leva eu aí. Ok, 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 beleza. Ah! Sacanagem, sacanagem! Nossa, mano. Ainda bem que o Tails pegou uns anéis ali que eu vi. Boa, Tails. Vamos, Tails, corre! Não! Cinco anéis. Muito pouco, onze. Ah, não, velho! Caraca, eu tô morrendo demais, tô perdendo o meu anel. Wahoo! Sabe que vamos! Volto pra cá. Beleza. Ok. E agora? Eita, agora é chefe, hein, pessoal. Vamos lá. Caraca, acho que eu tinha um jogo do Sonic antigo que era pra descer. Onde que foi esse chefe aqui? Se não me engano, tinha, hein. Não! Os anéis! Pior que aqui, galera, o perigo não é nem os anéis. O perigo é ser esmagado mesmo, né? Não! Ui! Ah, mano, que droga, velho! Lu? ... Por quê? Ah, é terrível! Qual menos é? Vamos lá. Pode ser o Robotnik Toma isso Toma mais isso Não Coloca pra mim, pessoal Voltamos, galera, conseguimos Finalizamos ele E vamos finalizar a fase Olha o que passou Do lado 1 Conseguimos, pessoal Acabei perdendo uma vida Duas vidas no processo, mas tudo bem É o que a gente passou Vamos lá Vamos aguardar aqui Beleza Olha que louco Eita, caí Cara, tem medo de ser esmagado com essas bagulhas Não tem dó Não tem anel que salve Ai, eita Que pequenininho Olha o tamanhozinho do Sonic Caraca, o tamanhozinho do Sonic Adorei Que pequenininho do Sonic O went Pega esses anéis salvo aqui um pra cá um pra cá burro caraca, era zoeira, mano burro demais ó, voltei a ficar grande aí sim bora cuidado no processo tomada no processo pequenos pequenininhos adorei a dinâmica dessa fase aqui, da gente ficar pequenininho cara, que legal, né cara, o que eu queria mesmo era achar uma vida aqui, será que a gente encontra? deve ter alguma escondida por aí, né você vem aqui pula pra cá, vai pra cá vai pra lá, corre, pula sofre, putz ok oh, fui pra trás que louco, fui pra trás, mano não tem nenhuma vida aqui, não opa, tem uma vida ali ahá, uma vida encontramos ah, eu tenho que ir pra trás pra passar pra ali tá, entendi aí eu venho aqui não consegui ali não consegui ali não consigo e nós vamos em frente eu vou em frente, cachorro quente pula sabe que tem que verinho não, sabe que tem que verinho não, sabe que tem que verinho não, sabe que tem que verinho beleza, corre maldito maldito, mano O que tem aqui? Deixa eu conseguir pra lá Ah, velho Deixa eu pular por cima dele Que boa Vamos que vamos, Minisonic Minisonic Alta, ele já ficou grande Eita, e agora? Caraca, que maldito Espera aí Ah, não vou nem cortar que a gente já tá no primeiro lugar Fica aqui Fica aqui Fica aqui Aqui agora Beleza Ai, que medo, velho Carimbolas aquáticas Vamos Não, pulei na hora errada, droga Se a gente for pra cá O que tem aqui? A gente pode vir pra trás aqui, ó Não tem nenhuma vida aqui Não, precisava de vidas Sempre quero mais vidas, né, cara Porque as vezes elas são tudo que eu quero Não Não, eu não quero vir pra trás Não Não Um Ui Capacaninei Pequeninino Pequeninino René 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 Sonic Ah, velho Meus anéis Estou precioso, né? Eita, eu fiquei piquititico A batalha com o Sonic B, o Sonic P titico, vamos lá. Como é que eu faço? Tenho que derrotar esses mini Robotniks? Com prazer, eu derrotarei. Toma isso! O que é mais Robotnik? Pode mandar, mano. Caraca, a minha tira que eu tenho que derrotar todos os títulos. Oh, Tails, valeu, mano. Boa. Grande pequeno Tails. O que mais que você tem? Vai. Toma. Toma isso. Toma isso. Eu acho que é isso mesmo. Caraca, uma Amy. Uma Amy falsa, mano. Que louco. A Amy atrapalha? O que ela faz? Caraca, eu matei ela, mano. Mini Robotnik. Não, meus anéis. Paldito. Onde que eu seja. Caraca, eu tô com um anel, gente. Nossa, que perigo. Acabou? Derrotamos? Não, acho que tem que lá pra esse mini Robotnik, né? Conseguimos? Derrotamos? Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é que aconteceu? Acabou? Conseguimos? Derrotamos? Acho que conseguimos, pessoal. Finalizamos. Vamos soltar meus animaizinhos. Animaizinhos salvos. Olha quem passou do ato 2. Muito bom. Ah, foi divertida essa zona, cara. Eu gostei. Vocês gostaram? Eu gostei demais, né? Foi muito legal. Principalmente a última batalha. Caraca. Oh, que louco. Que isso, patrão. Titanic Monarch. Bom, mas nós vamos fazer essa zona no próximo vídeo. Pode ser, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo que vocês estão achando dessa série de Sonic Mania. Fico muito feliz por vocês terem compartilhado até aqui. Obrigado por terem me escutado desse programa de Sonic Mania. Fico muito, muito, muito feliz com isso, pessoal. De verdade. Do fundo do meu coração. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de conferir o canal do SpiderGamerBR, que está aqui na descrição do vídeo. Um canal fenomenal sobre conteúdo do Nintendo. De excelência a qualidade de vídeo. Qualidade sonora. Muito boa música. Fico muito demais. O cara é fera, pessoal. Vão lá dar uma conferida. Só pesquisando pro SpiderGamerBR. Vou entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E valeu, nintendistas! E valeu, nintendistas!